Do capítulo Somos dirigidos por forças ocultas e perigosas que não sabemos. Lúcifer e seus diabos se aboletaram aqui porque necessitam de nossa energia escalar para se aliviarem um pouco de si mesmos, das próprias energias invertidas e deturpadas. De modo que precisam e odeiam os que os servem. É fundamental os seres humanos perceberem que, ao aceitá-los, estão servindo os seus maiores inimigos. O que acho extremamente curioso é o fato de não notarem mais o mal que escolheram, que é a sua desgraça. Eu explico isso na identificação invertida, que vê na consciência do bem e do mal a sua desgraça, e no ocultamento do bem e do mal a sua glória. Página 21 Do livro Trilogia Analítica e Exorcismo Do Dr. Norberto Kepp Trilogia Analítica e Exorcismo